Bem com nós! Beleza pura? Bom demais! Viu? Pra adiantar, já a gente é amigo, a gente já se conhece. Eu conheço mais o Bruno, que é a Mariana, mas estamos ali sempre, uma vida inteira já trocando. Eu vou começar com uma pergunta que eu sempre faço, que eu acho legal por causa disso. Porque o básico, eu já sei quem é o Bruno, o que ele faz, o que ele estuda. Quem é o Bruno, pra além disso? Eu sou um cara muito, sei lá, apaixonado pela arte, apaixonado pela música, mas ao mesmo tempo, eu sou um cara muito pé no chão, tá ligado? E às vezes isso me dá uma... sei lá, um lance de não conseguir crescer, não conseguir chegar onde eu quero. pelo fato de ser um pouco... tá um pouco ancorado, assim, saca? Eu gostaria de ter mais esse pensamento que a minha irmã tem, essa parada aquela de levar a vida, tipo, leve, de fazer as coisas com muito mais vontade, tá ligado? Mas é isso aí, cara. Mas o que te segura no chão aí, que você falou que tem o pé no chão? O que te segura no chão, você acha? Cara, eu acho que é meu sol, velho. Eu sou virginiano, né, cara? Então, assim, isso daí ajuda, né? O Brunão aqui ser um pouco mais racional, pensar muito bem antes de agir e tal, querer, tipo assim, fazer as coisas com perfeição, entendeu? Entendi. E você, Mari? Quem é você, para além da atriz, da cantora? Quem é a Mari Badam? Bom, eu sou um pouco avoada. Eu não sei se eu consigo separar muito as coisas, porque eu vejo muito poesia, mesmo em momentos difíceis da vida, assim, o dia a dia mesmo. Eu tento levar essa Mariana, quer dizer, eu nem tento, ela simplesmente vai comigo, ela me acompanha no dia a dia, e na arte também. Não consigo falar assim, ok, essa Mariana é do palco, e essa Mariana é da vida, porque a gente anda juntas, e, para mim, a vida é inspiração, é dor, e é dali que sai toda a minha arte também. É no aqui, agora, no bom dia, no começar, começar no sonho mesmo, já começa comigo dormindo. Então, como separar uma coisa da outra, sabe? Se ela já vem no sonho, ali naquele momento que você está descansando o seu corpo, e você manda o seu corpo para uma viagem. Eu já recebi algumas letras, isso começou a acontecer, eu já recebi também uma vez, eu fiz uma peça de teatro, que eu recebi um texto pelo teatro, eu lembro do sonho que o diretor falava, não faça nada de alguém, invente o seu texto. E isso aconteceu comigo quando eu fiz um texto autoral no Rio de Janeiro, que eu fiz do CAC, que foi um texto meu, e eu falava, eu não sei o que eu vou fazer, e dormi, e mandei isso para o universo. Enfim, eu acho que anda todo mundo junto mesmo, todos os espíritos. mas há algum momento, um se quer que essa Mariana descansa, e fica uma coisa mais, sobra uma Mariana mais frágil, mais insegura? Com certeza, eu sou super brincalhona, então, eu sou bagaceira, não sei, é claro que eu sou insegura, como todo mundo, nas relações, eu tenho vergonha, às vezes, de pedir, de falar mais sério, eu já reparei isso em mim, e por medo de, será que eu estou parecendo grosseira, será que eu machuquei essa pessoa, só estou fazendo um pedido, que eu não gosto de parecer uma pessoa agressiva, ou qualquer coisa que incomode a outra pessoa, sabe, eu tenho muito isso. Então, deixa eu só dar um adendo aqui, eu acho que a maioria dos artistas são assim, às vezes eles se escondem atrás da própria arte e tal, mas é isso aí, essa é a Mariana. Ou não? Ela que responde aí. Sim, eu acho que com o processo de, o processo, desde que eu comecei a atuar, me formei em teatro no Rio de Janeiro e tal, trabalhei na rua muitos anos, isso mudou muito a minha personalidade, eu sempre fui muito extrovertida, expansiva, hoje eu vejo que eu, que eu fiquei um pouco mais tímida, e não é uma coisa, ai, você ficou tímida do nada, não, foi muito por causa das minhas experiências, experiências de estar ali, tendo que ser aceita pelo público da rua, porque eu tocava na rua, né, e eu abordava as pessoas, olá, tudo bem, se eu não tivesse, logo de cara, um sim, eu já perdi essa mesa, e essa mesa já perdia consequentemente dinheiro, então eu trabalhei, eu tive um trabalho muito a fundo, eu acho, das relações humanas, muito próxima, muito próxima do ser, do ser, na sua loucura, porque muitas vezes eles estavam bebendo, que era de noite que eu trabalhava, então a gente mostra também o nosso melhor e o nosso pior, quando a gente está doido, ou se embriagando, e isso mudou muito a minha personalidade, nesses anos que eu trabalhei na rua, que foram os três, e também viajando muito, sempre precisando de outras pessoas, precisando de ajuda, chegou um momento na minha vida, que eu acho que é muito esse momento que eu estou vivendo, que é um pouco, ok, nem sei, eu quero ficar um pouco mais assim, não sei, eu fico um pouco mais tímida com coisas que eu não tinha timidez, de falar a real, de pedir uma ajuda, porque parece que por muitos anos eu fui esse, esse andarilho, esse poeta pidão, mas é isso, o artista ele está aí também para pedir, para doar, é uma troca. Mariana, as pessoas são no geral, mais simpáticas ou mais rudes, quando abordadas assim, numa situação como essa, na rua, você querendo mostrar o teu trabalho? Eu acho que elas são, elas conseguem mostrar uma ironia muito grande, e elas são mais, putz, eu não acho nenhum nem outro, eu acho que elas são mais irônicas, e dentro da ironia está ali a alegria deles, ou seja bem-vindo, mas sempre com alguma piada, alguma coisa, um pouco, sentia muito essa coisa de ser ridicularizada, assim, sem drama, sem levar ao extremo, tinham noites que eram lindas, mas tinha muito o ridículo, e isso... Eu acho que elas andam juntas, eu acho que elas andam juntas, pelo fato da pessoa também, às vezes, não estar querendo ser abordada naquele momento, saca? Com certeza. Então, tipo assim, ah, vaza, vai embora logo, sei lá, estou com uma vergonha alheia, não gostei da arte dessa pessoa, então, tipo, vaza logo, ou então a pessoa já, tipo, se interessa. Tipo, a gente tem um amigo, né, o Juca, que tipo assim, toda pessoa que chega na mesa, a gente está em um bar, toda pessoa que chega, ele chega e escuta aquela pessoa, tá ligado? Mesmo se tem outra pessoa na mesa que não está fã, entendeu? Ele chega e fala assim, não, vamos escutar, eu quero escutar o que esse cara tem para falar, ou às vezes ele abraça o cara, ou às vezes ele compra alguma coisa que essa pessoa está vendendo. Mas assim, nem todo mundo é igual o Juca, entendeu? Então, por isso que eu acho que você falou também do lance de, da ironia e também do ridículo, eles andam muito juntos, então, tipo assim, eu imagino que você foi uma pessoa que, você é uma pessoa que está calejada quanto a isso, né, porque é um soco atrás de soco, assim, e querendo ou não, você tem que botar o sorriso na cara e mostrar o seu trabalho, isso que é o mais difícil, né, cara, do ao vivo ali, do tete a tete, então você é guerreira pra caralho, você é uma das artistas, não é porque você é minha irmã não, mas eu acho que você é uma artista, assim, gigantesca, e o mundo inteiro ainda vai te ouvir, e ver a sua arte, né, aquilo que você tem para mostrar para todo mundo. Amém. E você vai estar lá com ela, fazendo sua arte também, na batera, massa demais. Mas eu gostei muito de ouvir isso, da experiência da rua, de certa forma, em grande parte, na verdade, o teu jeito era diferente, né, porque você abordava pelo que tem de mesa em mesa, mas eu também toquei na rua aqui, mesmo parado, assim, e, meu, eu aprendi tanta coisa, que hoje eu posso dizer convicção, que a minha experiência, a minha maior experiência com a música, assim, de tudo que já rolou, foi tocar na rua, porque é uma coisa de louco, essa troca real, não acho que não há troca mais real, dentro da música, que essa, de uma pessoa, porque eu ouço vocês falando dessa ironia e tal, por que que eu acho que rola? Porque existe uma inércia ali, um padrão de, meu, chega alguém a ser a primeira, sua primeira tendência é, é, não, 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 sabe, porque ou vai te pedir alguma coisa, ou é quase como se fosse um, como a Mariana falou, eu era a pidona, né, então tem essa, tem essa inércia, é quase que uma coisa inconsciente, por isso que eu não acredito que talvez não seja por mal, a pessoa só tá condicionada a dizer não, ali a primeira, a primeira vista, e quando você, quando você consegue quebrar isso, é mágico, é mágico, você desmonta a pessoa, você cativa a pessoa com o que você tá fazendo ali, e depois pronto, a partir daquilo você tem, você tem carta, carta branca, pra você fazer o que você quiser com aquela pessoa, e óbvio que nós como artista, a gente sabe o que a gente quer fazer, que a gente quer fazer aquela pessoa sorrir, refletir, são coisas boas que a gente quer, então é muito massa essa coisa da rua, eu acho que todo músico, já fica a dica aí, Bruno, e se Deus quiser que seja comigo por terras aqui, tocar na rua, meu, tocar na rua, é massa. Eu acho assim, tem uma pequena diferença quando, se comparada ao que a Má passou, por exemplo, aí, onde você tá, você tem um ponto fixo, sacou? ela já é diferente, ela já tinha que ir de uma mesa pra outra, assim, tipo, uma coisa mais intimista, né, então isso daí, você já recebe uma parada na cara, assim, mais absurda, porque às vezes, aonde você tá, você tá ali, se eu não quiser tá ali, é só eu pegar, andar e vazar dali, sacou? Exato. Ou pra outro lugar. Enfim, é isso aí. Viu? E outra experiência que também eu nem posso imaginar como seja, é essa que vocês estão passando agora, que é tocar juntos irmãos, e eu fico pensando, desde quando eu fiquei sabendo disso, que eu tô louco, cara, porque isso deve ser outra coisa de outro mundo também, né? Deixa eu te falar um episódio, mata aqui pra não deixar mentir. Antes de Mariana ir pra Portugal, ela, já tinha aprendido a tocar violão com o ex-namorado dela e tal, tinha algumas composições, e aí eu fui tocar no Malcom, cara. Não lembro com quem que eu fui tocar, se foi com a minha banda de Rolex, ou se foi com alguém freelance e tal, e aí Mariana pediu pra subir lá, cara, e tocar uma música. Eu falei, ah, beleza, né, vamos lá. Cara, o Malcom tava lotado. E aí, e aí ela tocou, cara, e eu, tipo assim, enfiei minha cabeça dentro da bateria, tá ligado? Na minha opinião, não tava legal. Entendeu? Não tava legal. E aí acabou, beleza, a gente foi pro camarim, no camarim eu peguei e virei assim pra ela, eu falei, cara, eu só vou tocar com você de novo quando você aprendeu a tocar e a cantar. Cara, Mariana virou, tipo assim, ela olhou assim na minha cara, ela ficou quieta, ela ficou quieta. Beleza. Passou vários anos, acho que isso daí deve ter uns quatro anos atrás. Aí Mariana foi pra Portugal, montou a banda dela, essas músicas incríveis aí que vocês vão escutar, e mais um monte. E aí, cara, Mariana veio pro Brasil. Arranjamos um show, ela arranjou um show no Cão Latino, ali no Sarambi, com a Lari, com a galera. E aí a gente ensaiou em casa, mano. Tipo, peguei meu carrão, ela o violão e tal, aí ela começou a tocar as músicas dela. Aí eu parei e falei, o quê? Essa daí é Mariana que eu conheço. Porque fazia três anos, cara, faziam três anos que eu não via minha irmã, velho. E a gente pegou no, na varanda de casa, a gente começou a ensaiar. Nós ensaiamos dois dias pra esse show. Cara, quando a gente topou, foi absurdo, porque o show da Massa, o show do Badam, né, 50 minutos de show, só música autoral, o bar tava lotado, e assim, a galera tava em êxtase, porque assim, imagina você chegar num show, não conhecer nenhuma música, e sair de lá, tipo, batendo palma e gritando, querendo mais, tá ligado? Aí eu olhei, aí, tipo, acabou o show, Mariana virou e falou assim, tá vendo? Você lembra quando você falou pra mim, você só ia tocar comigo quando eu ia, pra eu aprender, que eu só toco com você, se eu aprender a tocar e cantar, eu falei, caralho, ela guardou, velho, ela guardou isso aí, três, quatro anos, pra me falar, velho, como que esquece? Mas a galera curtiu, mas Mariana, fala uma coisa pra mim, você acha que, o que mudou, daqui, três anos atrás, quando você tocou lá no, no Malcolm, acho que o Bruno falou, e essa Mari agora no, no Sarambi, você acha que realmente você aprendeu a tocar e cantar, ou foi alguma outra coisa, que seu irmão não viu aquela hora e viu agora? Eu acho que tem um pouco dos dois, eu acho que sim, eu aprendi a cantar um pouco mais, tô aprendendo, tô aprendendo a tocar, é uma coisa ainda nova na minha vida, eu amo escrever, é uma, sempre gostei, simplesmente, eu acho que foi, foi um pouco, um pouco dos deuses também, dentro de mim, tipo assim, um pouco de mim, falando, foda-se, afinal de contas, se você quer fazer isso, pode ser sua mãe, seu pai, seu irmão, seu namorado, você, você vai fazer, tipo, eu queria fazer, independente de, tá bom ou não tá bom, é, e a conexão também tava brutal, né, Má? Sim, claro que, a conexão tava brutal entre a gente, isso daí foi de absurdo, foi inclusive, um dia depois da cirurgia do nosso pai, a gente tava assim, tipo, muito conectado, com uma energia bem sinistra, a gente olhou assim, um pro outro, e eu tenho certeza que a gente tava pensando, na mesma hora, cara, isso tudo é pro velho, pro pai, é verdade, mano, Mariana tocou, ela caiu no chão, assim, de costas, estilo Jimmy Hendrix, tá ligado? Tipo, a gente no chão do bar, velho, e eu regaçando na batera, e Mariana, tipo, solando, assim, deitado no chão, guarda um pouco pra mim, eu falei, vai tomar um cu, velho, você é louco, solando em dois acordes, é isso aí, gente, mas foi muito foda mesmo, foi lindo, eu sempre quis tocar com o Bruno, tipo, ainda mais depois que eu fui pra Portugal, eu comecei mesmo a, que eu transformei isso em trabalho, em ganhar grana, né, tava vivendo disso, profissionalmente mesmo, eu comecei a pensar, cara, mano, tem um irmão baterista, por que, por que não esse dia, tipo, por que não chegar, e quando chegou, foi isso, e agora eu tô, a gente tocou só um dia juntos, e já foi, quer dizer, dois, né, o da Sumac, e agora, e desse show, e agora eu só penso, cara, a gente tem tudo pra fazer um milhão de shows juntos, e ficar próximo também, e brigar, e pensar na música, e curtir juntos, porque tem dez anos que eu saí de casa, são dez anos que eu perdi muita coisa, e ganhei muita coisa também, mas eu tô com essa vontade de conhecer, reconhecer a minha família, e de ser reconhecida. cara, eu, particularmente, acho essa união, é, divina, pra começar, porque vocês são irmãos, e depois, porque o Bruno do lado dele, é um cara completamente pop, e você do teu lado, é completamente, como que eu poderia dizer, dadaísta quase, né, se eu tivesse que definir, enquadrar, encaixar, você, meu, você é mais do que o som, do que o canto, ou o acorde, você é tudo que você é, e quando você tá lá, você tenta mostrar tudo isso, né, porra, você é tão, é o que você falou no começo, é, é uma coisa que sou eu, é, essa é a Mari, né, então você tem, todo esse lado teu pra mostrar, então quando, eu penso em vocês dois juntos, eu penso numa união que, que cada lado, é, soma muito, do lado oposto. Eu entendo o que você tá falando, é, inclusive, cara, é, a evolução das músicas Amar, é, deixou, assim, bem incrédulo, eu falei, caraca, velho, porque, tipo, eu achava que Amar ia seguir mais uma linha mais, dadaísta mesmo, tipo, vou fazer, assim, uma coisa que der na minha cabeça e pronto, e, e eu percebi, cara, que as últimas músicas dela, tem ido pra um lado mais pop também, uma melodia mais, é, não vou falar gostosa, porque eu gosto do pop, tá ligado? Eu acho a melodia do pop, ela entra, assim, mais suave na minha cabeça, mas, assim, se depender de mim e dela, a gente pensa totalmente diferente, mas se depender de mim, eu vou tentar deixar uma coisa mais, é, pop, né, pelo jeito que você tava falando, e pelo jeito que eu, é, sigo, né, na música, e ela do jeito dela, então, tipo assim, eu acho que vai ser uma junção meio que perfeita, saca? Agradar, agradar, não gregos e troianos, mas, assim, vai chegar a qualquer ouvido, saca? Aí vai dar a pessoa a gostar ou não. Eu acho que você vai aprender muito com ela, e ela vai aprender muito com você, acima de tudo, por isso que eu acho, Exatamente. Eu acho sensacional. Mas, Mari, se você tiver, essa pergunta, ela é, sacana, né, mas se você tivesse que enquadrar o teu, o teu som, é, e, assim, tivesse que enquadrar não num estilo musical, não precisa ser, se quiser, pode ser, mas se quiser me responder com, sei lá, com uma cor, com, enfim, responda, como que você enquadraria o que você tenta mostrar, ali, através da música? Eu acho que rock dionisíaco, rock do Pantanal, rock marginal, poeta diabólico, eu acho que é isso. Massa, massa, que massa, cara. Eu curto, eu acho massa, porque eu curto muito rock and roll, rock popular, sabe, trabalhar noite e dia pelo rock popular, por aquela coisa de, de, de rock and roll mesmo, de, sabe, de se mexer, cara, de, de botar as pessoas pra, pra extravasar, pra quebrar o, aquela coisa do, bem, bem, na analogia, assim, de quando os Beatles cantam, I wanna hold your hand, e aquilo parecia super, transgressivo, sabe, se cantar aquilo numa música, tipo, aquela quebra de, meu, por que que eu não posso chegar mais perto dessa menina? Ou por que que eu não posso abraçar ela? Ou por que que eu não posso beijar em público? Uau! Sabe? Então, isso é uma coisa do rock que eu, que eu gosto muito, só de te ouvir falar, já me dá um, um negócio. Cara, e tem uma coisa também que eu acho, velho, que, que tá muito, tá intrínseco, assim, eu acho que na banda, é a questão de você, curtir a música, e sentir a música, como um todo, tá ligado? até na questão visual e tal, você olhar assim e falar, caralho, é isso mesmo que eu tô vendo? Então, eu acho que isso daí veio um pouco pra, meio que pra quebrar, assim, esse rolê que tá acontecendo agora, que é uma coisa mais, ah, ouço a música, e pronto, acabou, tá ligado? Eu acho que, quando se trata de rock, desde The Who, quando você viu o Kifman, tipo, destruindo a batera, ou você via o John Borne, tocando a batera, ou você via, tipo, como que é o nome daquele guitarrista, Jimmy Hendrix, chapando um pouco, quebrando guitarra, você olha assim, cara, é um, parece um conjunto perfeito, do rock, saca? E de uma música, assim, que te faz sentir ela, como ela deve ser sentida, eu acho que, Badam, velho, é isso, entendeu? Você olha os nuances, você olha o jeito, o estilo, que a Mariana trata uma música, você olha o jeito que o Bruno trata uma música na batera, você vê o sentimento que cada um de nós tá passando, tá ligado? Eu acho que isso daí é uma marca registrada que Badam tem. Então, tipo, cara, é totalmente do caralho, ainda mais você fazendo um som desse com a sua irmã, tá ligado? Isso aí é muito louco, velho. É mesmo. E por que fazer isso? Pode falar, Mariana. Não, eu ia dizer que também me inspiro muito, tipo, se for para pensar, Raul Seixas, é, Rita Lee, Tutti Frutti, Arnaldo Batista, são os caras, nem Mato Grosso, são os caras, assim, que já misturavam essa poesia, tipo, eu me inspiro neles, respeito pra caralho eles, e eu acho maravilhoso, e se for para, para notar o Raul Seixas, ele estava ali, não era um cara super virtuoso, e você vê as poesias dele, são maravilhosas, e eu gosto muito disso também, sabe? E eu acho que isso é uma coisa que, porque por muito tempo a gente fica questionando, ah, será que isso aqui tá bom, não tá bom? Eu cheguei num momento que eu quero fazer, eu quero mostrar o que eu tenho, e quero chegar nos corações, mas se não chegar também, beleza, eu quero, mas se não chegar, não vai ser todo mundo que vai tocar a nossa arte, mas é também pra eu respirar, e pra quem quiser respirar junto comigo, nesse grito, nesse berro, nesse vômito, que venha junto também, e por que isso? Justamente pra respirar, entendeu? Depois que eu descobri, eu falei, mano, caralho, eu vivo melhor com isso mesmo, isso me faz relaxar, me faz esquecer, me faz viver a vida de uma forma tão bonita, dentro do palco, um lugar que eu sempre gostei, e e é pra devanear mesmo com a poesia. Raul, tem uma letra que ele fala, não sei por que nasci para isso, para aquilo, e o enguiço de tanto querer, não dá pra explicar, mas é aquela vontade louca de fazer os outros sentirem o que a gente sente quando bate a música, cara, é como se a gente tivesse sido, eu estava conversando com o Lucas sobre isso esses dias, é como se a gente tivesse sido abençoado por uma dádiva, meu, de poder arrepiar ouvindo um som, de poder quebrar os pratos ali, ou de poder gritar no microfone, sabe, porra, vocês sabem, quando a gente vai no aniversário desde criança, tem um microfone ali, aquilo é um, todo mundo quer falar, e a voz amplificada, olha que coisa maravilhosa, todo mundo te escuta, você fala, e muita gente te ouve ao mesmo tempo, né, então é uma coisa mágica que foi nos dado essa, então é como se a gente quisesse de alguma forma retribuir, fazer, ó, pessoal, presta atenção, olha o que está acontecendo aqui, sintam isso, que é lindo, sabe, essa, a vibe, né, a intenção. Chega, chega a ser até um pouco narcisista, né, velho, você querer, tipo, cara, escuta meu som, sinta o que eu estou sentindo, né, cara, cabuloso isso aí, né, ou, sabe o que eu fico pensando às vezes, Andrei, você sabe muito bem também, vários anos de palco e tal, cara, além de você gostar de música, você está tocando e ver que a pessoa está chapando no seu som, é incrível, né, isso daí, é, tipo assim, é indescritível, é, não tem como você, falar que não é, que é, mas assim, o que eu acho, eu queria ter mais um de mim para colocar no palco e me enxergar tocando, não, tipo, vendo por vídeo e tal, porque assim, você fica com um fone de ouvido, você está tocando e tal, só que nunca é a mesma coisa, você nunca ouve o que você está tocando de verdade, mas você está tocando, e você está tocando as pessoas, eu queria um dia na vida, poder, sei lá, meio que sair do meu corpo, e falar assim, cara, eu quero assistir um show dele, tipo assim, do meu irmão James, porque assim, eu acho muito louco isso, cara, você está fazendo com que a galera está pirando, só que você não está sentindo isso, tá ligado? Cara, tenta morrer em cima do palco, velho, tenta morrer em cima do palco, morre, não dá nada mal, né, não dá nada mal morrer durante um show, porque de vez em quando você morre, você vê a cena de cima, vai levantando e vai vendo aquilo, pois é, aí alguém te busca, se não bota, que ainda não é a hora, peraí, pô, e você volta já lá no meio da virada, é, 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 cara, e o contrário, já que a gente está falando de arte, essa coisa, esse poder da arte, o que seria para vocês uma arte ruim? O que não é arte? Se vocês quiserem citar nome, não seria nada mal também, mas o que não é arte hoje em dia para vocês? Mano, o que não é arte? Eu acho que isso, eu acho que isso nem existe, tipo, a arte, ela é, ela toca quem for, ela está me tocando, não está tocando você, o que não é arte? Quem somos nós para julgar se isso não é arte, não é arte? O cara está fazendo, vai fazer, e, e, galera gostando ou não gostando, se o cara está fazendo, foda-se, o que é arte? Bora fazer, eu tô louco. Se fodeu, Andrei. Eu já tinha partido na resposta? Hã? Você está de acordo, então, completamente, Bruno? Lógico, lógico. Não existe arte ruim, né? Não. Não, não, calma aí, mas também não é que... peraí. Não, peraí, peraí. Calma, não é bem assim, acabou o discurso romântico, agora vamos para a realidade, Mano. Não, estou brincando, eu concordo com você plenamente. Eu acho que, assim no que eu disse, mas assim, hoje em dia, escutar algumas letras que são, que você fica meio, caralho, é sério o que está acontecendo? E essas músicas estarem no topo, a gente fica um pouco indignado, às vezes eu paro para pensar e falo, mas tem público para isso, né, Mariana? Ok, mas estou falando, quem sou eu para falar o mérito, o cara chegou lá, beleza, mas às vezes eu escuto uma música com uma letra lixo, que eu fico um pouco assim, putz, é isso aí, podia estar uma música massa rolando, um rock'n'roll, ou o que fosse, qualquer gênero, com uma letra massa, mas é isso que está, beleza, isso é um pouco do reflexo do que a nossa galera está consumindo hoje em dia, tudo bem, não vamos generalizar, tem muita gente escutando coisa massa, tem vários artistas aparecendo, crescendo, trocando, mas também, se você liga o som hoje em dia, você também vai escutar muito lixo, se isso é arte ou não é arte, deixa aí para o mundão, que... Lógico que é arte, lógico que é arte, que eu não vou, que eu não vou entrar nessa onda, eu só acho que, vamos embora, próxima pauta, não quer saber de arte ruim, não, eu também vou fazer uma pequena ressalva, eu acho que, eu não posso fechar meus olhos para o fato de que existe uma indústria da cultura, existe uma indústria do entretenimento da arte, da própria arte, e uma coisa que é feita estrategicamente, quase que... existe um método para você vender a arte, a arte como qualquer outro produto, e se eu posso, eu não sei dizer nome, não vou, aí eu estou com a Mariana, eu não vou julgar eu se o fulano é isso ou se não é, mas eu sei que existe música que é feita com um determinado propósito, que não o propósito artístico, primariamente, ele pode vir agregado, mas o propósito é de vender, assim como tem filme que é feio, que é o blockbuster, como... Então, assim, se eu tivesse que responder, eu falaria isso, que é essa arte que tem o único propósito de ser vendida como entretenimento, talvez seja, mas mesmo assim, eu não vou falar, ah, não é arte, mas talvez seja menos arte que uma coisa mais espontânea, mais de uma menina e de um cara que são irmãos falando que sentem uma coisa da hora e querem passar isso para a galera, entendeu? Mas muitas vezes você vai ouvir esses caras que a gente julga serem vendidos e eles têm a mesma vontade e a mesma pira que a nossa, na maioria das vezes. Eu acho, velho, que tudo é arte e ponto final, tá ligado? Eu vou com a Manu na primeira fala dela, tudo é arte. E aí vai de você consumir ou não, cara, e pronto, acabou. Isso independente de música e tal, tudo, tudo, tudo que você pensar na sua vida que possa se enquadrar em arte. Eu acho que sempre vai ter uma pessoa que vai consumir aquilo, vai chegar em alguém de uma certa forma. Então, tipo assim, toda arte é bem-vinda. Lógico que você tem que ter um filtro, né, às vezes. Não vai sair e meter dedo no cu do outro e fazer um trem falando que é arte, tá ligado? Então, tipo... Hã? Ué, por que não? Ah, velho, isso daí tem que ter um pouco de senso, eu acho, pelo menos, tá ligado? Ah, mano, mas se eles estão fazendo isso é porque também tem um propósito para eles. Então, você também se contradiz, entendeu? Então, é tudo contradição mesmo. Se é tudo arte, é tudo arte. Entendeu? Claro, então... Por isso que, assim, ah, se tiver que falar alguma coisa, a gente sai pela mais segura que é. Ah, tem um mercado aí que às vezes vai do começo ao fim só para que as músicas estejam nas rádios e nos finais de semana tocando nas baladas e todo mundo vai ouvir não porque quer ouvir aquilo, mas porque é aquilo que está tocando. Então, coloca acordes fáceis, acordes que nosso cérebro já está acostumado ali por causa de vários e vários anos. então, aí eu falaria por aí. Mas, eu tendo a acreditar que é uma coisa subjetiva. Você teve o propósito de tocar alguém, de provocar sentimento, seja ele qual for, até o de espanto, Bruno, o cara colocando o dedo no cu do outro. Espantou a pessoa? Opa, é a arte. Espantou, causou uma reação, uma emoção, um sentimento. Entendeu? Ô, Bruno, o que você está escutando? Cara, eu estou... Cara, inclusive, tem uma música que eu fiquei muito viciado que você falou na notícias sonoras há umas duas ou três semanas atrás que a Pink lançou com a filha dela, mano. Vai tomar no cu, velho. Cover Me Sunshine, uma coisa assim. Mano, cara, eu pirei nessa música. Cover Me Sunshine. Cara, eu pirei nessa música de um tanto porque, assim, eu curto muito assistir. Quando eu tomei, assim, na nóia, eu pego o YouTube e vou assistir vídeo de motorhome e tal, a galera viajando pela Europa. E aí, cara, eu vi um cara que construiu um motorhome e ele colocou rapidão, assim, o processo de construção com essa música. Aí eu falei, cara, Andrei falou notícias sonoras e eu ainda, tipo, nem dei tanta moral. Falei, ah, eu vou escutar depois. Mas aí, como eu escutei já direto no refrão, eu falei, cara, eu vou procurar. Aí eu, pá! Aí eu comecei a voltar. Pink é antiga. Minha tia tinha um CD da Pink é antiga, aquele rosa. Eu esqueci o nome. do CD que é muito bom. O classicão. E aí eu comecei a escutar. E aí, tipo, cara, esse que é foda, Bruno, velho, Bruno escuta o que marcou ele, tipo, na adolescência e tal. E aí eu começo a voltar no tempo escutar aquilo que eu escutava quando eu tinha 15, 16 anos, tá ligado? Hoje eu tô nessa fase. Escutei também a banda nova do Bruno Mars e do Anderson Peck. Achei do caralho. Silk Sonic. achei uma banda pra uma música pra, sei lá, beijar pelado, tá ligado? Muito massa, velho. Perfeito. E os caras são... Você ouve álbum? Você ouve músicas? Ouço álbum. Ouço álbum, só que assim, com menos frequência. Às vezes eu escolho mais uma música que outra colar e vou juntando, tá ligado? Assim, é igual eu falei pra você aquele dia. os álbuns que eu doplei e foda-se, é Dua Lipa, For Fun, etc. E aí, cara, Bruno tá... Bruno tá escutando músicas nostálgicas, velho. Sério. Ultimamente eu tenho... E ainda mais nesses dias aí que eu tô com Covid, eu falei, mano, deixa eu voltar um pouco no tempo aqui, cara. E aí, mas acho que dura uma semana, uma semana e meia, e depois eu começo a ver umas paradas diferentes também. E você, Mar? Bom, eu... Eu tô ouvindo Flo Marcey, não sei se você conhece. É uma cantora muito foda. Também escuto muita música brasileira, portuguesa. Deixa eu ver... Fado? Não. Eu curto rap também. Oh, eu escuto muito rap. Curto aquele Lennon, eu acho massa. Eu escuto crioulo, Emicida, eu gosto bastante. Também curto racionais, porque eu não sei, eu acho que combina um pouco com a minha poesia também, esses raps. Também escuto rap francês. Por mais que... Ah, eu não entendo o francês e tal, depois eu vou lá procurar a letra e eu também gosto, tipo, dos ritmos que eles colocam. Curto o André Prando, que eu também escuto uma geração nova de músicos brasileiros, que eu curto pra caramba. André Prando, Chico Chico, Mari Blue, essa galera mineira. Também curto muito o Clube da Esquina, curto Loborges, Milton. Essa galera me inspira bastante. Renato Teixeira também, das antigas, mas eu acho muito massa. Renato, perdeu o coração. Chico Chico é o filho da Cássia, né? Sim, é muito massa a poesia dele também, a música dele. Escuto, deixa eu ver o que mais que eu tenho ouvido esses dias. Charlie Brown também. Essa galera. Massa. Sabe que o Bruno falou disso de voltar, né? Ouvir o que a gente ouviu na infância. E, cara, isso acontece demais comigo também. Se eu descubro, se eu por acaso vou parar num álbum que eu ouvi durante a infância, eram os álbuns do carro do meu pai, né? Esses são os álbuns que eu ouvi durante a infância. Era aquela case gigante, né? De dois... E vários CDs, vários CDs. E esses dias eu me peguei ouvindo, cara, uma música da Alanis Morissette que tava naquele álbum Jagley Little Peel. E esse álbum eu ouvi muito durante a infância. Cara, eu fiquei um mês inteiro ouvindo esse álbum da Alanis Morissette e não ouvia mais nada. E não é... Não é uma coisa... Não é uma coisa de outro mundo o álbum. Só que daí eu fui falar, cara, olha a Alanis Morissette, velho. Aí você vai no YouTube e coloca um show da Alanis Morissette. Vamos ver essa mulher aqui. Aí você fala, cara, que coisa louca essa Alanis Morissette. Ela é de verdade, né? Aí, sabe, você começa como se estivesse vendo pela primeira vez aquela pessoa e eu me dei conta que a Alanis Morissette é maravilhosa, cara. Eu sou apaixonado por ela. Você lembra quando você postou, acho que você postou no meu Instagram, velho, um show dela no... Notas Horas. Notas Horas, velho. Notas Horas, mano. Tipo, mano, do caralho, velho. O Taylor Hawkins lá na batera, você viu? Nossa, o Taylor destruindo na batera, maior roqueirão, velho. Putz, caralho. Eu sempre recorro a essa fase também, porque os álbuns tocam do jeito... É memória afetiva, né, cara? E eles te pegam de um jeito diferente. E outra pergunta que eu queria fazer pra vocês agora. É... Má, quais são os seus mestres? Sejam eles... Assim, quais forem? Tem... Ok. Ok. É... Eu acho que... Meu mestre começou, acho que... Começou com o meu avô. Eu acho que eu nem tava esperando isso. Desde criança, eu vi ele cantar e minha avó também. Eles me inspiraram muito do jeito deles. Malucos que eles eram e... E cabeça aberta também. Minha avó, eu já pintava com ela desde criança. Eu acho que eles me inspiraram muito. E... Eu vendia uns discos do meu avô enquanto ele fazia show. Eu nem imaginava isso, porque eu sempre sonhei em tocar violão, mas veio depois. Eu tive muitos mestres no teatro também. Acredito que... Nem... Eu nem seja uma uau, uma musicista incrível e tal, mas... Tudo que eu trouxe de bagagem do teatro na minha faculdade, que eu aprendi pra caralho, que foi a primeira vez que eu estudei uma coisa que eu gostava, porque... Na escola, eu nunca tive esse... Eu ia pra aquele lugar e não entendia o que eu tava fazendo ali, entendeu? Por tudo que a gente tava vivendo na nossa vida e também não entendia o meu lugar ali. Eu acho que o meu desabrochar foi um pouco mais tardio mesmo, em tudo. E... Então, eu descobri essa arte mesmo na rua e... E eu acho que essas pessoas que eu conheci na rua foram um pouco... Foram meus mestres, pessoas desconhecidas, pessoas que nem tem... Nem sei quem são, que eu observei pra caralho, que eu observei... Que eu observei passando... Sei lá, passando necessidades ou o que seja, porque a gente como ator também e artista, eu acho que a gente pode roubar dessas pessoas os ensinamentos, sabe? Pra caralho. E... Meus mestres também são meus amigos que me ensinam pra caramba sobre... Conversar, conversar sobre poesia, sobre estar com eles um dia e tomar um café e... E... E tá ali se inspirando e falando de... Sei lá, falando de nada e tudo ao mesmo tempo. sendo o que nós... O que nós... O que nós podemos... É... Mostrando nossa falha, mostrando... Mostrando nossas... Nossos nuances. Arrancando... Arrancando nossas máscaras na frente dessas pessoas que, afinal, são quem? Não sei. Não sei. E tu, Bruno? Tá. Eu entendi perfeitamente o que ela falou, cara. Eu também, velho. Caralho. E ainda essa tirada de óculos bem na hora de arrancar as máscaras. Puta que pariu, Mariana. Caralho, meu irmão. Tu é boa mesmo, hein? O ano passou. Olha o surfista vagabundo aí, ó. Você tem que entender, Mariana, que teu irmão é o... Como é que ele falou? Ele é o oposto de mim, velho. E vamos juntos na bagaça. É isso aí. Cara, é um virginiano chato, velho. Que presta atenção nas coisas. Isso que é foda, né, velho? Então, mas o Sagitário no meu mapa, meu ascendente Sagitário me salva um pouco. Perde o amigo, mas não perde a piada. Hein? Deixa eu te falar uma coisa. Qual que é a pergunta mesmo? Meus mestres, né? Caralho, meus mestres. Eu vou um pouco com a Má. Hoje eu tô muito copião. Ai, caralho. Hoje eu tô muito copiãozinho. Cara, meu vô, velho. Meu vô Arnaldo é o cara, velho. Meu vô e minha avó. Minha avó era mais pica que meu avô, assim. Porque ela, além de ser mulher fudida, tinha que fazer altas funções aí, botava meu avô no chinelo, no bolso. Ela era, tipo assim, a pessoa da família. Ela que juntava todo mundo. Então, assim, primeiro mestre foi minha avó. Isso daí sem base. Depois o vô Arnaldo, como músico. Quando eu me ingressei na música, eu acho que devia ter, sei lá, velho, não sei, velho, tipo uns 10 anos, talvez, eu montei uma bateria de lata no sítio da minha tia, lá em Presidente Prudente, enfim. E do nada já saiu um som, mano. Então, isso daí, que tá no nosso sangue, com certeza veio pelo nosso avô também. Então, tipo assim, o mestre Arnaldão, pica das galáxias. Ó, pulou meu pai, por exemplo. Meu pai não toca nem campainha. Tá ligado? Mas é rock'n'roll. Exatamente. Mas é rock'n'roll, espírito rock'n'roll. Exato. Cara, meu pai é quase um crime falar que ele não é músico, né? Não toca nada, mas é... Vai lá. Não, não. É isso daí que acontece também. E aí, passando um pouco, passando vovó, passando vovô, meu pai, o cara, que é meu mestre até hoje, o cara, ele é pica das galáxias também. O que mais? Cara, eu acredito que... alguns amigos, eu não vou citar nome porque vai faltar, vai faltar a gente, mas posso citar você também como um cara que é um pouco meu mestre, assim, desde quando a gente começou a tocar junto com os Bergamotas e tal. Aprendi muito com você, que mais? Vineira, meu brother, da minha banda. O cara é do caralho. com a própria Mariana, assim, desde... desde o tratamento, né, que a gente... que a gente vem tendo como família e tal. Ela é uma peça importante na nossa família. O que mais? Alguém fora do seu convívio? Alguém fora do meu convívio? Alguma pessoa dos livros, dos CDs, dos filmes? cara... É foda. É foda pensar também nisso aí, porque são... Tem várias coisas, né, velho? Várias pessoas, assim. Mas agora eu não tô conseguindo pensar não, velho. Então fica aí, ó. É difícil, caralho. A galera que tá aqui assim, assim, abraçado. Pensa rápido, cara. A Mariana falou do Raul, cara. Eu poderia dizer que o Raul é um mestre, assim. Não sei o que ele tem, mas as músicas dele batem em mim de um jeito que eu aprendi tanto. Porque, assim, música é conhecimento também, né? Pela letra e tal. E o que o Raul me ensinou, fixou na minha cabeça e não sai nunca mais, sabe? Por isso que eu falo que ele é um mestre. Porque mestre, eu digo no sentido de orientar a nossa vida, né? E a música orienta. Às vezes, quando a gente tá numa situação a gente não sabe o que fazer, a gente lembra, sei lá, all you need is love, sabe? Só pra dar um exemplo bem besta. Mas são coisas que fazem a tua cabeça e te ajudam a tomar a melhor decisão. E Raul, cara, vem demais. Pô, tem que outra vez. É quase que um hino pra mim, assim, sabe? Olha, posso falar só um mestre que eu lembrei agora que eu tive tempo de respirar um pouco. Tom Zé. Eu quero muito encontrar esse cara. Eu quero muito um dia conhecer esse cara. Eu admiro ele demais. Pra mim, ele é um grande mestre. Tom Zé. Que massa. Que massa. Mari, você chora? Caralho, caralho. Até que aqui... Eu choro muito. Eu sou oficiana, né, cara? Então, eu sou bem emotiva. Chora diante da beleza? Choro diante da beleza, da tristeza, da crueldade, da... sapadeza. de tudo. E você chora, Bruno? Cara, eu choro, mas, assim, tem que chorar mais. Olha, tem que chorar mais. Chorar de quatro em quatro horas. E você, mano? Andrei, você chora muito? Eu choro muito. Eu sou chorão, mas também acho que eu poderia chorar mais. Eu choro muito fácil, mas não é o choro, tipo, esse choro é raro, meu. Mas, assim, escorrer lágrima do meu olho e dar aquele... aquele nó na garganta é todo dia. Esse é o pior, sabia? Porque eu acho que a gente tem que treinar pra chorar de... Sabe por quê? Porque, velho... Gente, eu filmo. Eu filmo o meu choro. A gente tá ali, ó. A gente tá ali. Erregaçando. Tipo, já tá com dor na garganta. Já tá daquele jeito, morrendo, tá ligado? Só que, assim, não cai, mano. Às vezes, não cai. Tipo, você fala que eu preciso chorar. Eu preciso chorar mais. Eu preciso chorar mais. E aí, tipo, do nada já vem uma parada assim na sua cabeça e fala, não... Foco, foco. Mano... Pô, chorar. Vai tomar um cu, velho. Tem que chorar, velho. Tem que chorar, velho. Eu acho uma delícia chorar. E desde quando começou a pandemia, eu comecei a gravar, a filmar os meus choros. E simplesmente, eu... Isso parece uma loucura. Maravilhoso. gente, calma aí. Eu sou atriz, caralho. Eu pensei, que dor. Vamos fazer arte com esse choro? Então, assim, eu tenho... No meu cartão de memória que eu trouxe de Portugal, inclusive, ele tá cheio de choro. Porque desde que começou a pandemia, que eu me vi em muitos momentos de muito choro, muita tristeza, muita angústia, eu falei, vamos transformar em arte. E sair daqui uns dias, quem sabe, fazer um documentário, não do meu choro específico, mas um documentário bonito, uma coisa, assim, poética, e mostrando desenhos, e poesia em música, e do nada, cenas do choro. E é isso. Maravilhoso. Que massa que você teve essa ideia de filmar, cara. Que massa. Eu não sei, eu vou falar uma coisa aqui, eu nunca falei isso pra ninguém. Na verdade, eu acabei de pensar. por que eu não choro? A impressão que eu tenho é que eu tô falando sozinho. Eu sei que, às vezes, é o propósito. É o que é, né? Mas me dá uma sensação de que eu não posso, será que eu não posso me livrar dessa dor de outro jeito? Porque aqui eu, sabe, eu não sei explicar. Mas é como se esse jeito de expurgar a minha dor não funcionasse. É como se eu estivesse reclamando pra mim. Não sei, não tem problema nenhum com choro. Se eu tiver que chorar assim, desse jeito, eu choro. Mas, não sei, eu acho que eu acabo procurando outra coisa pra expurgar a minha dor, assim. Mas eu acho que a gente tem uma barreira, por isso que a gente não chora pra caralho. A gente fica culpado em chorar, né? Não sei, eu acho que na hora que começa a cair, a gente já olha assim, cara, vamos lá, foco, foco. O que a gente precisa fazer pra melhorar? Em vez de, tipo assim, só deixar o trem. Mas, às vezes, o corpo precisa liberar aquilo também, né? Porque quantas vezes eu choro pra caramba, e depois dá vontade de rir. Mas cada um é um jeito e cada um tá falando de si agora, mas, assim, às vezes o meu corpo precisa disso, ele derrama, derrama aquelas lágrimas e depois me dá uma alegria imensa. Às vezes com vocês pode ser uma coisa de boicotar o seu próprio choro, mas assim, sei lá, velho. Olhar pra isso não é o tipo foco, foco. Tudo bem, é seu jeito, eu não vou julgar o seu jeito de olhar pro seu choro, mas por que não deixar cair e depois sentir como que você vai ficar, né? O que me dá vontade é sempre, é gritar, e aí, às vezes, eu vou pro meio do mato pra fazer isso, é gritar e esmurrar. Nunca esmurrei nada vivo, tá? Que fique claro, mas eu esmurro, sei lá, já fiz isso várias vezes, de esmurrar a parede, de esmurrar um tronco de árvore, esmurrar o chão, mas dá um socozinho. Epa! Opa, mas numa dessa machuca a mão do violão, Andrei, não pode, não pode. Pensa melhor. Tronco de árvore é vivo, tá? Ah, tá certo. É o mais vivo que eu já bati foi numa árvore. Olha, eu fui falar que bati numa árvore pra um engenheiro florestal, hein? Nada, a gente só derruba as árvores, mesmo, então, tipo, o que que é um sofrimento? Viu? E vocês têm medo de quê? Velho, por incrível que pareça, eu tenho muito medo da morte, cara. Que paia, né? Eu acho que a gente tem que... Tem muito medo da morte, né, cara? Cara, eu tenho medo da morte, sou meio hipocondríaco, algumas coisas. Tenho medo também da minha família morrer, tipo, isso é paia pra caralho, velho. Eu queria melhorar isso aí, hein? E você tem medo de quê, Mari? Ah, ultimamente eu tenho medo da morte também. Às vezes eu... Não era uma coisa que eu tinha e tal, mas quando eu comecei a ficar tanto tempo longe da minha família, esses três anos que eu tava lá em Portugal, eu ficava, cara, eu tô tão longe, imagina se alguma coisa acontece. Mas eu acho que isso é uma besteira, porque aí você não tá vivendo... Você tá pensando... Você tá ansioso, você tá... Vivo aqui agora, se tiver que acontecer, vai acontecer, vai acontecer na hora que tiver que ser, e nada vai parar isso. Não adianta eu ficar sofrendo, mas também, ultimamente, o meu medo foi da morte. Mais nada tava batendo na minha porta, porque eu acho que nada é impossível nessa vida, então é o meu maior medo também. Esse medo, nessa fase que a gente tá vivendo, é uma coisa quase que unânime, né? É uma coisa que todo mundo tá enfrentando. Eu acho que pode ser até uma coisa interessante, porque a gente tem uma relação com a morte muito primitiva, nós ocidentais, eu digo, né? A gente não tem... A gente nem pensava, né? Falar de morte... Nem pensava tudo. É, falar de morte... Não, pra que a gente vai falar de morte? Vamos falar de outra coisa. Sendo que... Só o fato da gente falar, às vezes, pode fazer a gente lidar melhor com a coisa e, enfim... Pelo menos entender, aceitar, né? Sim. Bizarro, né, cara? Porque, assim, a gente começou a perceber a morte das pessoas. Tipo assim, antes a gente via ah, nego, sei lá, morreu tantos assassinados ou não sei o quê. Tipo, ficou tão banal, assim, que a gente... Ah, puf, puf, puf. Deixa rolar, né? E aí, cara, com o Covid, velho, a gente vê tantas famílias perdendo pessoas amadas e tal e aí a gente começa a parar pra pensar sobre a morte. Igual você falou, aqui no Ocidente, a galera meio que trata a morte não tratando ela. Só espera. Acha que nunca vai chegar, tá ligado? Ah, vou esperar meu pai ter 85 anos pra ele morrer de boa, tá ligado? Então, tipo assim, a gente nem imagina o que vai acontecer nesse tempo e a gente deixa pra perceber só quando acontece. Isso daí é cabuloso, né? Mas, assim, vou te falar uma experiência minha. Agora, eu tô no 12º dia de Covid, né? E, assim, passou muito na minha cabeça o rolê de morrer, tá ligado? Não vou falar que não passou, mas passou porque, querendo ou não, a gente tá, a gente vê nas mídias aí só morte, 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 morte. Inclusive, eu tava conversando sobre isso aquele dia contigo e com os guris no grupo. E aí, tipo, você começa a parar pra pensar assim, meu Deus do céu. Tipo, a qualquer momento, sei lá, meu pulmão pode estar comprometido 70% e eu nem sei e aí eu vou acordar e não vou acordar. Vou morrer, tá ligado? E, tipo, assim, por que que essa doença é tão filha da puta? Porque, velho, ela te consome aqui, primeiro, tipo, te deixa totalmente exausto psicologicamente. Depois, mano, não tem cura, tá ligado? Você vai tomando um remédio que falam pra você tomar que é pra curar o que você tá sentindo, tá ligado? É... O segredo de você tratar o covid é ter sorte e ter um sistema imunológico bom, velho, porque se não, já era. Você precisa tomar vitamina D, vitamina C, tal, acabou. E rezar, mano, tá ligado? Eu, por exemplo, por que que eu fiquei com medo de morrer? Porque eu fui, quando eu era pequenininho, eu fui internado com bronquite asmática. Aí a gente vê na TV, porra, nego, com bronquite, com mobilidades, né? Morre. Aí pronto, morre. É, mas essa doença tá levando, assim, não tem um padrão mesmo, né, cara? É, é muito louco. E, além disso, além desse rolê que faz a gente pensar, eu vou te responder sobre a religião, além desse rolê que faz a gente pensar sobre a morte e tal, ela também, essa pandemia, ela trouxe também muita vida, tá ligado? Muita vida pras pessoas, pros artistas que eu conheço, tipo, eu vejo, eu converso bastante com o Dedes da Ponto 6 e ele, tipo, ele gravou, gravou não, ele escreveu várias músicas, Mariana escreveu várias músicas nesse período, você, tipo, você escreveu várias coisas também, buscou várias coisas nesse período, então, tipo assim, a vida e a morte andando juntas, né, cara? Isso é bem maneiro, velho. E sobre a religião, cara, assim, eu não tenho uma religião fixa, né, sou batizado, sou crismado, sou, tenho primeira Eucaristia, já tenho até curso de padrinho, sou padrinho da, da nossa prima, Heleninha, uma espanhola de Madrid, muito fofinha, sou padrinho, eu ia, minha mãe. Fala aí, padrinho! Tem curso, E aí, meu padrinho? Pra você ser padrinho, tipo assim, na igreja, você precisa fazer um curso, tá ligado? Aí, beleza. Não tenho religião, mas eu acredito que, assim, eu acredito muito em Deus, e acredito muito no mestre Shoah Kauksui, da Pranic Healing, eu acredito muito no mestre Jesus, eu acredito muito que existiram também vários Jesus, né, durante esse tempo todo, e pode ser que até exista um entre nós hoje, tá ligado? Profetas, né? É, e, e assim, eu acredito que a minha religião é fazer o bem, tá ligado? Então, pensar em coisas boas, fazer o bem, essa é a minha religião. E a tua, Amar? Ah, é... meu Deus, ele é... ele é energético também, ele é astral. e puxando um pouco do que o Bruno tava falando sobre esse negócio da pandemia, muito rápido, assim, a gente é muito privilegiado, né, porque a gente pode comprar remédio, a gente pode... a gente tá benzão, tem estrutura, e aí você olha pra galera, tipo, que tá morrendo pra caralho nas favelas, a galera que tá morrendo, que não tem água pra lavar a mão, isso é meio surreal, a galera que tá sendo assassinada, toda essa galera, sabe, os travestis também, que tão sendo assassinados pra caralho, os pretos, a galera, tipo, que tá morrendo, e que ninguém, sei lá, também fica um pouco marginalizado, fica com todo respeito, assim, falando dessa galera de favela, infelizmente, eu tô no meu mundinho aqui, não posso fazer muita coisa, mas eu sei que, se aqui tá difícil pra gente, se guardando, assim, não sei o que, imagina essa galera que tá lá, que não tem água potável, então, assim, é um pouco surreal também, esse momento que tá acontecendo, mundialmente, e também no Brasil, porque, só quando você se aproxima, tipo, eu só ouvia notícia, não sei o que, e agora eu de perto, vendo, escutando, ah, o meu pai que teve, o meu tio que morreu, não sei o que, isso não tinha tanto, eu tava lá em Portugal, era um ou outro que tinha pego, que eu conhecia do meu círculo, e aqui agora, tipo, tá cada vez mais próximo, e isso me assusta um pouco também, sabe? Fabuloso, né? Definitivamente, acho que desde guerra mundial, que a gente não, não sentia um negócio tão forte, em todos os sentidos, né? Sim. E, o que me, o que me, o que me dá força, é, isso é quase que religioso pra mim, né? Então, tipo, é uma verdade minha, óbvio, mas, e agora que tá fácil de acreditar nisso, porque a gente tá saindo do inverno, e tá começando a primavera, e isso me ajuda, como se a natureza estivesse falando comigo, mas eu sempre penso que, se a gente tá na merda, o que vem depois daqui, é uma coisa boa, sabe? Como eu disse, é uma coisa, é uma coisa, é um otimismo, assim, meio barato por determinação, sabe? Eu escolho ser assim, porque eu acho que me faz bem, bem ser assim, eu acho que me, é isso aí. Faz eu, eu ser melhor, sei lá, então eu sei que é um otimismo barato, assim, é um otimismo cego, né? Em função do que, do que a Mariana, tudo que a Mariana falou, mas, já tive fase na minha vida de eu deixar absorver tudo isso, e não conseguir lidar com o tanto que eu absorvi, sabe? Sabe aquele filme do, do cara, daquele grandão, que, que sugava a doença das pessoas, assim, sabe? Sim. É um filme muito antigo. A espera de um milagre. A espera de um milagre. Cara, muitas vezes eu me vi mais novo, assim, querendo absorver tudo ao mesmo tempo, e simplesmente não conseguindo lidar com aquele tanto de coisa. Então, eu sei que é um otimismo que meio que eu, que eu tô fechando meus olhos, assim, sabe? Mas é como eu consigo parar de pé agora, sabe? desde o mundo energético, no mundo energético, a Mara tá aqui também, que não vai me deixar falar besteira. Não existe os opostos que se atraem, tá ligado? Se você vibra numa onda, você vai atrair aquela onda. Então, tipo assim, isso que é o mais absurdo, porque eu sei que se você vibra na bad, você vai atrair a bad. E, tipo assim, ultimamente eu tenho vibrado muito na bad. E, assim, eu sei e é é é o primeiro passo, né? Pra você conseguir melhorar e tal. É você saber aquilo que você tá passando, tá ligado? Isso em qualquer coisa, né? É você saber o que você tá passando e saber o que você tem que melhorar. Então, tipo assim, isso daí é cabuloso, velho. Quando você fala que você absorve é porque você tá vivendo, você tá vibrando nisso, tá ligado? Porque senão não ia. É assim isso, né, cara? Parece que a gente sabe o que a gente tem que fazer, mas a gente deixa escapar, às vezes. Isso é a vida, né, cara? Uma coisa que eu aprendi tamo novo ainda, mas já tem coisas que já são déjà vu na vida pra mim, né? Que bateu tanto aquela tecla que eu falo não, isso aqui pode ser que é o que mais perto de verdade, né? Do que é verdade. E o que eu aprendi é que a verdade é muito fácil, cara. A gente sabe qual que é a verdade, a gente sabe o que que é, o que que não é. O difícil é a cada minuto, a cada dia, a cada hora, a gente conseguir praticar aquilo que a gente acredita, né? Mas, Andrei, eu já respondi aqui, eu quero que vocês respondam pra gente terminar esse papo, que é uma pergunta simples e que eu faço, empresto ela do Antônia Bujanra, que fez tantos anos de Provocações em TV Cultura. Eu vou começar por você, Mari. O que é a vida? A vida é acordar e ser empurrado, sem roupa, sem nada, sem ninguém do seu lado. a vida se deparar com o inesperado, com o coração batendo na boca, a vida é não ter resposta pra nada, a vida é... eu não sei, eu não sei o que que eu sou, eu sei de nada. eu só sei que eu quero amar, que eu quero estar perto de pessoas que eu respeito. A vida é um segundo, a vida tiktok, a vida ela vem te devastando, te presenteando, te abraçando, a vida, cara. É pra você fazer, é pra você experimentar. Se tiver com medo, vai lá, se tiver fudido, vai lá, se tiver inseguro, vai lá, se tiver feliz, vai lá, se não souber, vai lá, mano, mas vai, vai, porque se você não for, quem sabe, quem sabe, não foi a última vez que se levantou, não sei, mano, não sei qual que é o último dia, não sei, a vida é aqui, a vida. Mari, que é a vida? 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 O sol. Quando eu sinto o sol, é a vida. A vida é... não ter resposta. A vida é... a vida? Tô aprendendo. Bruno? E aí? E pra ti, meu irmão? Hoje eu tô copião, hein? Hoje eu tô... Não, eu quero uma resposta pop. caralho, irmão. O que que é a vida, meu velho? Velho, a vida é tipo... um torneio tribruxo que te largam lá pelado, tá ligado? Pronto. O torneio tribruxo é aquele da... da cálice de fogo. Sei, sei. Tá ligado? Que tem o cédrico, porque o cédrico morre e tal, então. Velho, é tipo assim, te jogar pelado, joga os morazes, e aí você tem que catar os trens, né? Tipo um pub g, tá ligado? Catar os trens, Catar os trens no chão, fazer sua casa. Você vai catando os trens. Vai catando os trens. Se você deu sorte, se você deu sorte de nascer numa família privilegiada e tal, você já tá num patamar diferente. Se não, meu irmãozinho, é cabuloso. A vida é sinistra. É igual... Foi o Lulu Santos que falou que não pediu pra nascer? Eu não pedi pra nascer. Não sei a gente... Não é? Quem que é esse cara? É o Lulu, é o Lulu. Véi, eu não pedi pra nascer, tá ligado? Mas já que eu nasci, é... Tem que... É o que tem pra hoje, né? É o que tem pra hoje, velho. Assim, eu acho que a gente não pode, né, meio que se comparar com as pessoas porque eu acho que a gente se perde nesse caminho aí, cara. Porque é o que tem pra hoje. Entendeu? A gente tem que ser grato pela nossa vida e tal. Nem toda vida é fácil. A nossa vida é cheia de coisa boa, cheia de comida na mesa, ar-condicionado. Só que assim, nem todo mundo é assim, né? Então, tipo assim, a vida, ela tem que ser respeitada. Sacou? A gente tem que respeitar ela porque é igual um... Um... É igual no mundo animal, né, mano? Todo mundo sabe lá que tem um leão, mano. Eu vou andar daqui até ali e eu sei que tem um leão, tem um javali, tem um dreí. Eu sei que eles vão me matar, então tem que sempre ficar de butuca. Tô de olho! Tô de butuca! Meus amigos, o que eu posso dizer pra mim é que vida é essa última hora que a gente passou aqui. Isso pra mim é vida. É vida é quando a gente tá sentindo. Então, porra, eu admiro demais vocês dois muito obrigado por esse papo e a vida tá só começando se Deus quiser. Espero estar com vocês muitas vezes por aí curtindo muito, trocando muita ideia, tocando muito. Amo vocês, fiquem com Deus e muito obrigado. Andrei, muito obrigado a nós. Queria só pedir uma coisa. Faz uma edição maneira aí. Tira os... Tira os... Tira os times. Tô zoando, mano. Valeu, velho! Tira um pouco essa ruvinha, tira um pouco essa ruga aqui e tal. Tira os times. A vida é... Vou passar blush em todo mundo. Valeu, mano. Sumac, rock and roll. Vamos pra cima, sumaqueira. Valeu, gente. Falou. Um abração. Tchau, tchau. Falou, tchau. Aima!